Olá pessoal, esse vídeo aqui vai ser uma dica rápida em relação aqui ao 3DS, principalmente esse primeiro modelo aqui clássico. Eu vou mostrar aqui para vocês como se faz a troca dessa faceplate, que é essa frente aqui da LCD do 3DS, já que é muito comum esse problema aqui de aparecer essas marcas aqui nessas duas linhas na tela de cima. Com o tempo, essas duas borrachinhas aqui de suporte da LCD, elas acabam ficando mole, vão cedendo. Então, quando a gente fecha aqui a tampinha da tela, ela sempre acaba encostando aqui nessas duas laterais da tela de baixo. Então, esse é um problema muito comum nesse primeiro modelo do 3DS. Geralmente, se você for comprar um desse aqui, semi novo, usado, ele vai ter essas marquinhas aqui na lateral. Esse aqui que eu peguei mesmo, está com a marca muito forte. Então, eu comprei lá na AliExpress, essa frente aqui de reposição. Ela chegou aqui nessa caixinha, muito bem embalada aqui, com plástico bolha. Eu aproveitei para pegar logo duas. E eu também tive sorte que ela já tinha passado, essa encomenda já tinha passado de Curitiba, né? Quando começou a valer aqueles 15 reais de taxa de importação. Então, isso daí iria levar bastante o preço final aqui dessas duas faceplates. O preço dessas duas aqui, se eu não me engano, saiu a 20 reais. Então, saiu a 10 reais cada uma. O preço delas nem é caro. Lá na AliExpress, uma frente dessa aqui sai a 1 dólar. O problema aí é o frete. E quem for importar uma peça dessa agora, já vai ter que levar em consideração aquela taxa de 15 reais. Então, é bom se for comprar uma peça dessa, né? Já ver se o vendedor tem outras coisas para comprar logo tudo o que você precisa. Então, eu vou separar essa daqui para fazer a troca. E para fazer essa troca é relativamente bem simples. O que a gente vai precisar aqui para fazer a troca é apenas essa pecinha aqui de plástico. Eu até já comentei, mostrei ela no meu vídeo de ferramentas, né? Dica de ferramentas. Essas pecinhas de plástico aqui são muito comuns naqueles kits para manutenção de celular. Ela ajuda bastante na hora de desencaixar peças de plástico. Já que se fosse com uma chave de ferro, aí iria estragar bastante. Outra ferramenta que a gente pode utilizar é esse soprador aqui, que eu já até mostrei também. Então, depois de retirar aqui, se ficar alguma poeirinha, é só utilizar ele aqui para soprar. Então, basicamente é isso. Porque essa frente aqui, ela fica colada, né? Com adesivo. Então, essa daqui também tem um adesivo que a gente vai ter que retirar para colocar aqui no lugar. Então, a ideia aqui é utilizar essa chavezinha para encaixar aqui na lateral e puxar para descolar ela. Nesse modelo aqui, os parafusos ficam aqui por trás dessa frente. Em outros modelos de Nintendo DS, tem umas borrachinhas aqui que a gente retira para retirar o parafuso. Então, essa etapa aqui de remoção dessa frente também é necessária na hora de desmontar um aparelho desse. Eu até pensei em utilizar aqui o secador de cabelo para esquentar um pouco a frente aqui, para que o adesivo amoleça um pouco, para ficar mais fácil de retirar. Mas eu vou tentar retirar aqui apenas com a ferramenta, do jeito que está aqui para ver se sai. Então, o que eu vou fazer aqui é levantar a chavezinha aqui do 3D, colocar ela para cima. Porque eu acho que puxando aqui nessa ponta que está mais perto da quina vai ficar mais fácil. Eu estava esquecendo que aqui no meu kit também veio essa paletinha, que parece muito com uma paleta de tocar violão. Eu acho que também quem tiver aí uma paletinha dessa de violão também pode ser usada aqui para puxar. Então, inicialmente eu vou tentar utilizar ela aqui para fazer um pouquinho de força e remover. Consegui levantar aqui a pontinha, então eu vou forçando agora pelas laterais para ir removendo. O adesivo é realmente bem forte, então vocês vão ter que fazer bastante força para retirar ele. Principalmente aqui nas áreas das laterais do alto-falante, que tem uma área muito maior de contato, que fica muito a área colada. Depois disso, até que sai mais fácil. Então, aqui está a frente velha, que está bastante marcada. Antes de colocar a outra tela, eu vou assoprar aqui um pouquinho, que já entrou um pouquinho de poeira. Eu vou retirar aqui a película que protege o adesivo da parte de trás. Com cuidado, eu vou encaixar aqui primeiro um lado e vou aos poucos aqui colando, para no final encaixar aqui do outro. Então, agora eu posso retirar aqui a película protetora. Além dessa película protetora aqui grossa, que vem na frente, ele tem uma outra película protetora mais fina, que fica aqui por baixo. Dá para perceber que eu vejo que a imagem fica um pouco turva aqui, um pouco nublada. Então, eu vou puxar aqui para tirar também essa outra película. Que aí sim, vai dar para perceber aqui que ele fica bem brilhante, mais escuro. Pronto, então agora sim, ficou muito melhor. Está bem mais bonito, todo limpinho e sem arranhões. Só não sei se vai dar para vocês verem direito aí, porque é muito escuro aqui. A imagem reflete muito para capturar com a câmera. Essa frente me parece ser de ótima qualidade, não dá para perceber a diferença dela para a original. É muito boa, muito fiel aqui à original. Então, achei muito legal fazer essa substituição, dar uma outra vida aqui na tela de cima do 3DS. Se você tem um desse modelinho aqui que está aí usado, precisando de uma reforma. Essa daqui é uma boa troca se fazer, bem simples. Na AliExpress até vende a película que a gente aplica aqui por cima para proteger essa tela. Eu até recomendo para quem pretende trocar, porque aí não precisa mais ficar fazendo substituição dessa frente. Outra sugestão também é utilizar uma flanelinha dessas aqui de limpar LCD ou limpar óculos. Coloca ela aqui no meio da tela e fecha o 3DS para evitar que ela fique batendo com a parte de baixo. Bom pessoal, então é isso. É uma dica rápida aí que eu queria passar para vocês de manutenção desse primeiro modelo do 3DS. E eu gosto demais desse modelo. Essa semana tem sido muito corrida para mim, então não sei se eu vou conseguir fazer outro vídeo ainda para postar esse final de semana. Mas mesmo assim, eu espero que esse pequeno vídeo de dica rápida tenha sido uma mão na luva para vocês. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. E até a próxima! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri